Cuidado a cabeça! Lutando! Lá vem! Enxame! Ponte para baixo! Lance! Lance! Puta merda! Protejam! Protejam-se! Protejam-se! Alguém vá para a torreta! Mantenha os vans longe de nós! Precisamos de tempo para o PAM carregar! Acerta os vans! PAM em 50%! PAM carregado! Dispare! Valeu pela ajuda, Keep Batcher! Bom trabalho, soldados! Tchau! 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 Tchau!